João Gilberto Prado Pereira de Oliveira, Juazeiro, 10 de junho de 1931, Rio de Janeiro, 6 de julho de 2019, foi um cantor, violonista e compositor brasileiro. Considerado um artista genial por musicólogos e jornalistas especializados, revolucionou a música brasileira ao criar uma nova batida de violão com influências do jazz para tocar samba. A bossa nova. O jeito suave de cantar, influenciado pelo jazzista Chet Baquer, também foi visto como inovador no Brasil. Para a revista Rolling Stone Brasil, foi um dos 30 maiores ícones brasileiros da guitarra e do violão, e também o segundo maior artista brasileiro de todos os tempos, seguindo Tom Jobim, também músico e o compositor e arranjador dos maiores sucessos da carreira de João Gilberto. Desde o lançamento do compacto, que continha chega de saudade e bim-bom, munido apenas da voz e do violão, começou uma revolução na música mundial. Dono de uma sonoridade original e moderna, João Gilberto levou a música popular brasileira ao mundo, principalmente para os Estados Unidos, Europa e Japão. Tido como um dos músicos mais influentes no jazz americano do século XX, ganhou prêmios importantes nos Estados Unidos e na Europa, como o Grammy, em meio à Beatlemania. Biografia Infância e juventude Filho de Joviniano Domingos de Oliveira, um próspero comerciante, e Martinha do Prado Pereira de Oliveira, João, conhecido na época como Joãozinho da Patu, nasceu em Juazeiro, sertão da Bahia, nas margens do rio São Francisco. Lá, viveu até 1942, quando passou a estudar em Aracaju, Sergipe, sempre tocando na banda escolar. Em 1946, voltou a Juazeiro, onde teve a oportunidade de escutar de Orlando Silva, Dorival Caini e Carmen Miranda Duque Ellington, Tommy Dorsey e Charles Trenet nos alto-falantes da cidade. Teve também contato com música em casa, já que seu joviniano tocava cavaquinho e saxofone como amador, além de incentivar financeiramente a banda de música 22 de março. Nessa época, João costumava formar conjuntos vocais com os colegas de escola. Aos sete anos, percebeu um erro na execução da organista da igreja em meio às dezenas de vozes do coro, mostrando, desde a infância, o ouvido privilegiado que possuía. Aos 14 anos, ganhou seu primeiro violão do pai. Ainda em Juazeiro, formou um conjunto vocal chamado Enamorados do Ritmo. Seu maior ídolo na época era Orlando Silva, em quem se espelhava para cantar. Mudou-se para Salvador em 1947. Durante os três anos vividos na capital baiana, abandonou os estudos para se dedicar exclusivamente à música e iniciou, aos 18 anos, sua carreira artística no cast da Rádio Sociedade da Bahia. Início da carreira João Gilberto Estangetes em Nova York, 1972. Convidado para integrar o conjunto vocal Garotos da Lua, em 1950, João Gilberto partiu para o Rio de Janeiro. No ano seguinte, com o destaque na rádio, os Garotos da Lua gravaram dois discos de 78 rotações por minuto. Entretanto, com um início de carreira turbulento, marcado por atrasos, João acabou despedido do grupo. Pouco depois, em 1952, teve oportunidade de gravar um disco solo para a gravadora Copacabana, marcado pela semelhança do canto de João com o de Orlando Silva em seu auge, com vozeirão e uso de artifícios técnicos como vibratos, a mesma divisão de palavras e o mesmo sentimento. Curiosamente, João cantou sem violão, que viria a se tornar tão ligado à imagem de João no futuro. O disco, no entanto, não alcançou nenhum sucesso, Orlando era antiquado e modernos, eram Dick Farney e Lúcio Alves. Na época, João namorava a futura cantora Silvia Telles. Nessa época, dividia o quarto da pensão com Luiz Carlos Paraná. Oportunidades surgiram e Lúcio Alves sugeriu à Rádio Nacional que João gravasse um acetato contendo Justione Mori Chance, de São Coslou e Arthur Johnson em versão de Haroldo Barbosa chamada Um Minuto Só. Em 1953, teve sua primeira composição gravada, Você esteve com Meu Bem, parceria com Russo do Pandeiro, na voz de Marisa Gata Mansa, sua namorada à época. A gravação contou com acompanhamento de João ao violão, ainda sem a famosa batida da bossa nova. Durante esses anos, João Gilberto chegou a gravar alguns jingles no estúdio de Russo do Pandeiro, como um para a Todi, de letra Eu era um garoto magricelo barra muito feio e amarelo. Barra barra Todi todo dia ele tomou barra engordou e melhorou barra forte e ficou. Barra barra as garotas agora me chamam bonitão barra no esporte eu sou campeão. Tocava também em festas da sociedade, com cachês e risórios. Em 1954, João conheceu Carlos Machado, o Rei da Noite, e com ele conseguiu participar do Sou Esta Vida é um Carnaval, na Boática Zablanca, com participação de Grande Otelo, Atalfo Alves, a bateria da Império Serrano, entre outros artistas. João cantava em coro em uma cena, e em outra cantava como solista um samba de senhor, recordar é viver, além de fazer pequenas aparições teatrais. O espetáculo foi um sucesso de crítica e público. Nesse mesmo ano, se juntaram ao conjunto Kitandinha Serenaders. No grupo, conheceu Luiz Bonfá, Alberto Ruchel e Luiz Teles, que se tornou um grande amigo de João. Chegou a integrar o conjunto Anjos do Inferno, em uma curta temporada paulista. A consagração, no entanto, não viria a João ainda nesses anos. Em 1955, João dirigiu-se a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com seu amigo Luiz Teles. Lá, conheceu Armando Albuquerque, compositor, pianista, violinista, professor, musicólogo e amigo de Radamés Nathalie, com quem passou horas estudando música, principalmente harmonia. Depois de oito meses, João decidiu se dirigir a Diamantina, Minas Gerais, para viver com a irmã da Adainha, recém-casada e com uma filha recém-nascida. Durante os estudos, João percebeu que, se cantasse mais baixo, sem vibrato, poderia adiantar ou atrasar o canto em relação ao ritmo, desde que a batida fosse constante, criando assim seu próprio tempo. Depois de sete meses em Diamantina, João partiu para Juazeiro, onde passou dois meses com a família. Lá, compôs Bim Bom, confiante de que havia encontrado a batida que queria. Foi a Salvador, capital do estado, e por lá permaneceu por alguns dias. No início de 1957, João Gilberto partiu para o Rio de Janeiro, para sua consagração. A apresentação da batida Chegando ao Rio de Janeiro em 1957, João, com 26 anos, procurou mostrar sua nova técnica aos músicos, e, quem sabe, conseguir gravar. Apresentou-se para vários músicos, intrigando alguns, entre eles Tito Madi e Edinho, do trio Iraquitã, mas encontrou seu caminho ao se apresentar para Roberto Menescal, em história já conhecida e consagrada. Em meio a uma grande festa, Menescal abriu a porta para um sujeito que pedia um violão. Surpreso com o pedido e diante de insistência, Roberto Menescal acabou por levar aquele, que era João Gilberto, para o quarto. Lá, João apresentou Bim Bom, e encantou o jovem Menescal, que fugiu da festa dos pais, e partiu para uma pequena turnê pelo Rio de Janeiro, apresentando a nova batida para gente como Ronaldo Bôscoli, e em lugares, como o apartamento de Nara Leão. João explicou algumas de suas novas técnicas a Menescal e Bôscoli. A mão direita tocava acordes, e não notas, produzindo harmonia e ritmo ao mesmo tempo. Além disso, utilizava-se de técnicas de respiração de yoga, o que lhe permitia alongar frases melódicas sem perder o fôlego. Nessa época, João se apresentou na casa de Chico Pereira, que gravou a apresentação em um gravador grundig. Essa gravação, adquirida de japoneses por um fã sueco e remasterizada por um engenheiro de som francês, caiu na internet em 2009, causando grande reboliço em blogs dedicados à música, e em fãs de Bossa Nova. Chico ainda ajudou João a se aproximar de Tom Jobim, que trabalhava na gravadora Odeon, para gravar um disco. Ele se encantou principalmente com o violão de João, vendo ali uma oportunidade de modernização do samba, através da simplificação do ritmo e da inclusão de novas harmonias, principalmente algo mais funcional, modalismo, criando liberdade para os arranjos. Entusiasmado, Tom apresentou a João uma nova composição que fizera há um ano com o poeta Vinicius de Moraes, mas que estava encostada, chamada Chega de Saudade. Existem registros de fitas gravadas de forma amadora também pelo cantor Luiz Cláudio. João passou a ficar conhecido no meio musical carioca. Chegou a tocar junto de Severino Filho e Badeco, dos cariocas, Chaim e João Donato, com quem compôs Minha Saudade, que logo se tornou um estandarte do período. João tocava regularmente na boate do Hotel Plaza, que começou a ser ponto de encontro de músicos. Lá, João tocava junto de Milton Banana, que adequou sua bateria ao estilo de João, tocando baixo, com uma escova, e a baqueta no aro da caixa. Tom Jobim era sido o frequentador da boate, aonde ia para escutar João Gilberto. O disco que mudou tudo O ano de 1958 foi um marco para a música popular brasileira. Em julho, Elisete Cardoso lançou o famoso LP Canção do Amor Demais, contendo músicas de Tom Jobim e Vinicius de Moraes. O disco, entretanto, entraria na história da música popular brasileira por outro motivo. João Gilberto acompanhava Elisete ao violão nas faixas Chega de Saudade e Outra Vez, sendo essas as primeiras gravações da chamada Batida da Bossa Nova. Em agosto, João lançou um disco de 78 rotações por minuto contendo Chega de Saudade e Bim Bom, gravado na Odeon, com apoio de Tom Jobim, Dorival Caini e Aloysio de Oliveira. Este disco inaugurou o gênero da Bossa Nova e logo se tornou um sucesso comercial. Sua gravação teve arranjos de Tom Jobim, participação de orquestra e de Milton Banana, entre outros artistas. João inovou ao pedir dois microfones para gravar, um para a voz e outro para o violão. Desse modo, a harmonia passou a ser mais claramente ouvida. O disco estourou primeiro em São Paulo, o principal mercado do país na época. Foi um sucesso de vendas e primeiro lugar nas rádios. João participou então, de programas de rádio e TV, deu entrevistas, fez shows. Logo o sucesso partiu para o Rio. Em 1959, João lançou mais uns 78 rotações por minuto, dessa vez contendo Desafinado, de Tom Jobim e Newton Mendonça, e Oba Lala, composição própria. Em março, lançou o LP Chega de Saudade, que virou um sucesso de vendas. Disse que após conhecer João, Ariba Rosso aconselhou. Faça exatamente o que você quer. A importância deste primeiro disco de João Gilberto, é mostrada por Tom Jobim já no texto de contracapa do LP. Em pouquíssimo tempo, João influenciou toda uma geração de arranjadores, guitarristas, músicos e cantores. 1959 a 1962. Chega de Saudade. Capa do álbum Chega de Saudade, 1959. Após o lançamento do LP Chega de Saudade, a nova batida do violão, tornou-se moda entre os jovens secundaristas e universitários, encantados com o violão de João Gilberto. Esse disco influenciou a geração de João, e a geração seguinte de jovens que, depois de ouvir Chega de Saudade, decidiram-se pela carreira de músico. Entre os jovens, estavam Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, Milton Nascimento, Edu Lobo, Francis Imme, Roberto Carlos, Jorge Benjor, Paulinho da Viola, entre outros. Esse disco criou a mais completa revirração, a volta na música popular brasileira. João sintetizou a MPB em seus termos fundamentais. Ritmo, harmonia, batida de violão e técnica de canto. Além disso, seu estilo, apesar de revolucionário, não rompeu com a música do passado, vez que gravou em seus discos velhas composições de Ariba Rosso, Geraldo Pereira, Dorival Caymi e Sucessos de Orlando Silva. Chamado de recompositor pelo músico Luísta Tite, João transformou velhas canções em novas, segundo sua concepção. Jobim definiu o estilo de João como uma forma leve e extensível a qualquer música brasileira. João Gilberto definiu, como marca harmônica inédita, a economia. Os arranjos de Tom Jobim, por exemplo, usam como guia o violão de João, que concentrava a fluidez rítmica e melódica. Introduziu-se, nesse LP, o uso de acordes invertidos executados em bloco. A canção chega de saudade, inicialmente, era um chorinho, e João a transformou num samba enxuto, com o violão deixando de ser mero acompanhamento, e dividindo o primeiro plano com a voz. Com esse disco, João Gilberto deixou para trás o João pré-bossa do Rio, e partiu para sua consagração. participou do programa Noite de Gala, da TV Rio, dirigido por Luiz Carlos Miele. Ainda em 1959, João gravou uma participação no 78 Rotações por Minuto de Luiz Cláudio, acompanhando-o ao violão, na primeira gravação da canção Este Seu Olhar, de Tom Jobim, que tocou piano e fez o arranjo para a gravação, reeditada em 2005 na coletânea Este Seu Olhar, CD lançado pelo selo Revivendo do pesquisador Leon Bargui. Gravou três canções da trilha sonora do filme Orfeu de Carnaval, ou Orfeu Negro, lançadas em um compacto duplo pela Odeon. Entretanto, ao contrário do que muitos pensam, João Gilberto não teve participação alguma na trilha sonora original do filme. Fez também, Sous na Boate Meia-Noite do Copacabana Palácio, e no Contri Clube do Rio de Janeiro. Em 1960, com a febre da batida de João, realizaram-se vários festivais de bossa nova pelo Rio, como no Grupo Universitário Hebraico, na Escola Naval, na Rádio Globo, transmitido ao vivo, e no Teatro de Arena da Faculdade Nacional de Arquitetura, este último com participação de João Gilberto e Chico Pereira, que gravou o espetáculo, além de presença de Vinicius de Moraes e Tom Jobim e ampla cobertura da mídia. Participou do programa Brasil 60, na TV Seu Senhor, onde contracenava e fazia dueto com Orlando Silva, seu antigo ídolo, e teve um programa próprio, chamado musical Três Leões, na TV Tupi, em São Paulo. João ainda participou do show de inauguração da TV Seu Senhor. Infelizmente, não há registro de gravações de vídeo ou áudio dessas apresentações. Todos os novos músicos ligados ao movimento da bossa nova, copiavam o modo de tocar e cantar de João. João ainda se apresentou em Minas Gerais, Salvador, com presença de Vinicius de Moraes, fez temporada na Boate Arpeji, no Leme, Rio de Janeiro e gravou um jingle para Le Ver, atual Unilever. O amor, o sorriso e a flor. Ainda em 1960, João Gilberto gravou seu segundo LP, O Amor, o Sorriso e a Flor, que no ano de 1962 chegou aos Estados Unidos. Começava a exportação da moderna música brasileira. Esse LP trouxe outra inovação. A contracapa trazia as letras das músicas, que passou a ser característica dos discos brasileiros. Vale o destaque da composição de Tom Jobim e Newton Mendonça, o samba de uma nota só, síntese da bossa nova nos fundamentais elementos de letra, melodia, ritmo e harmonia. Em 1961, gravou seu terceiro álbum, João Gilberto. Seu terceiro LP, foi gravado em duas fases. A primeira com Walter Vanderlei, e seu conjunto, a segunda, com orquestra sob regência de Tom Jobim. Os velhos sambas voltaram, mas alterados de tal forma, rítmica e harmonicamente, que soavam como novos sambas. Entre os efeitos usados por João, está o rubato, no qual se apressam ou encurtam frases, cantando em tempo ligeiramente diferente do acompanhamento, roubando algum tempo das notas, para depois aguardar com o violão, e seguir normalmente. Foi neste disco também que João, pela primeira vez, gravou sozinho, apenas com o violão. Aparentemente, existem duas faixas gravadas, e não lançadas no disco, segundo o músico Bebeto, exemplo tamba trio. Ele afirmou que uma das gravações é falseta, de Johnny Alf. Com a gravação desse terceiro LP, João se eternizou na música popular brasileira, em tão pouco tempo influenciando tanto. A edição americana desse disco teve uma nova gravação de Este Seu Olhar, com a melodia modificada, aparentemente por problemas de direito autoral. Nesse ano, em uma série de apresentações em São Paulo, João mostrou que era unanimidade na capital paulista. Apresentou-se para 1.500 pessoas na Universidade Mackenzie, lotou o teatro do Clube Harmonia, e do Clube Pinheiros. A batida chegou aos Estados Unidos. Lena Orne cantou bim-bom em português no Copacabana Palace, dizendo-se fã de João Gilberto. Em Washington, na rádio WMAL, o disco jockey Felix Grant, programou para tocar diariamente os discos de João, fato que provocou impacto nos músicos e aficionados de jazz. João foi considerado um fenômeno pelos jazzistas. Herbiman declarou que João Gilberto atraiu a atenção dos americanos sobre a música brasileira. A revista Leaf em espanhol, em ampla matéria de Joaquim Segura, do dia 29 de outubro de 1962, apresentou a bossa nova de João Gilberto aos Estados Unidos, nota de actualidade bossa nova, delbrasillegalusea.uu. Una música contagiosa. O jornalista descreveu viagens ao Brasil de astros do jazz como Dizzy Gillespie, Charlie Bird, Herbiman que voltaram tentando imitar o violão, e a voz de João Gilberto, descrito pelo jornalista como expoente máximo da bossa nova. Bim-bom, u-ba-la-lá, e um abraço no bonfá, composições de João, começaram a chegar à França. Durante esses anos, João chegou a se apresentar no Uruguai, e na Argentina, suas primeiras apresentações no exterior. O encontro no Albon Gourmet. Em 1962, fez o histórico Sou Encontro no restaurante Albon Gourmet, localizado em Copacabana, ao lado de Tom Jobim, Vinicius de Moraes, os cariocas, Milton Banana e Otávio Baili, sob direção de Aloysio de Oliveira. Foi a única vez em que Vinicius, João e Tom se apresentaram no mesmo palco. A temporada durou um mês, estendido por duas semanas devido ao sucesso. O público se constituía da alta sociedade carioca e círculos de artistas. O sou foi marcante pelo fato de ter sido a estreia de grandes sucessos da bossa nova. Entre eles, só dança o samba, samba da benção, o astronauta, samba do avião e garota de Ipanema, que nessa ocasião especial teve uma introdução inédita escrita por Tom, Vinicius e João. João inovou na canção Corcovado, composição de Tom Jobim, ao trocar o verso um cigarro, um violão por um cantinho, um violão. Como ficou consagrado. A repercussão na mídia da época foi grande, com várias capas de revista e elogios em jornais. João Gilberto fez uma pequena participação no LP José Vasconcelos conta histórias de bichos, da Odeon, na canção A Roupa do Leão. Primeiro casamento e internacionalização da carreira. Casamento com Astru de Evangelina Weiner. Ainda em 1959, casou-se com Astru de Evangelina Weiner, que ficou conhecida como Astru de Gilberto, e se tornou uma das cantoras mais importantes da história da música brasileira, sendo, até hoje, a única artista feminina do país a disputar as principais categorias da principal premiação da indústria da música mundial, o Grammy Awards. Em 1964, a cantora foi candidata nas categorias Melhor Performance Vocal Feminina de Música Pop, Melhor Artista Revelação e Gravação do Ano. Venceu nesta última categoria, para a qual foi indicada pela música Tijiro From Ipanema, gravada em parceria com o saxofonista norte-americano os tangetes. Em 1966, Astru de foi nomeada novamente para a categoria Melhor Performance Vocal Feminina de Música Pop do Grammy Award, que foi vencida, tal como no ano anterior, pela cantora Bárbaras Trezande. O casal se conheceu por intermédio da grande amiga de Astru de, a também cantora Nara Leão. 41 com Astru de, João teve um filho, João Marcelo, em 1960.42. Concerto no Carnegie Hall em 1962, João participou de Concerto no Carnegie Hall, em Nova Iorque, produzido pela Audio Fidelity Recordes e patrocinado pelo Itamaraty, com o objetivo de promover a bossa nova nos Estados Unidos. Além de João, participaram Luiz Bonfá, o conjunto de Oscar Castro Neves, Agostinho dos Santos, Carlos Huira, Sérgio Mendes e Tom Jobim, entre outros. No dia 21 de novembro de 1962, 3 mil pessoas lotavam o Carnegie Hall, esperando ouvir, principalmente, Tom Jobim e João Gilberto. Entre os espectadores, estavam Tom I. Benetti, Peguilei, Dizie Gillespie, Miles Davies, Jerry Mulligan e Holger Nery Erbiman. Havia grande presença da imprensa americana, estimada em 300 repórteres, fotógrafos cinegrafistas e críticos especializados do mundo inteiro, além de uma rádio que transmitia para Moscou e da rádio Bandeirantes, que transmitia para o Brasil. O sol também foi filmado por uma TV americana e posteriormente pode ser exibido na TV Continental e na TV Tupi, no Brasil. A performance de João foi elogiada pela mídia americana, em reportagens de veículos como T-New Yorker, Neu-Sueck, Time, T-New York Times e Don Beat. Apesar de ser um cantor e violonista brasileiro, cantando em português músicas desconhecidas para um exigente público formado por músicos e críticos, João conquistou os Estados Unidos. Apesar de alguns problemas de organização e com os equipamentos de som e com o excesso de apresentações, João Gilberto, Luiz Bonfá e Tom Jobim foram os destaques da noite. Depois do episódio, João fez uma temporada na boate Blue Angel, apresentou-se no Village Gate de Nova York e no Lisner Auditorium de Washington. A partir daí, João passou a residir no exterior e começou a difundir a moderna música brasileira pelo mundo. Seara Vermelha No Brasil, foi lançado o filme Seara Vermelha, que incluía, na trilha sonora, uma composição de João em parceria com Jorge Amado, composta nos anos 1950, de nome Lamento da Morte de Dalva na beira do rio São Francisco, em Juazeiro. Quando estavam compondo, João cantou infinitamente a melodia na casa de Jorge Amado. A mulher de Jorge, Zélia Gatay, diz que, de tanto ouvir, o sofrer do casal aprendeu a melodia e começou a cantar. João acabou fazendo um dueto com o pássaro. A letra da música permaneceu inédita durante anos, sem nunca ter sido gravada. Jets barra Gilberto capa do álbum Jets barra Gilberto, 1963. Nos dias 18 e 19 de março de 1963, na AR Studios, em Nova York, João se juntou a Stan Jets, Astru de Gilberto, Tom Jobim, Milton Banana e Tião Neto, para gravar o disco Jets barra Gilberto, produzido por Crédit Taylor para a gravadora Verve, tendo, como engenheiro de som, Pio Ramone, que entrou para a história da música mundial por gravações como Corcovado e Garota de Ipanema. O disco, entretanto, ficou um ano esperando para ser lançado, devido à saturação de lançamentos de Bossa Nova nos Estados Unidos. Tião Neto chegou a dizer, antes do lançamento, que esse seria o melhor disco de Bossa Nova gravado até então. Ainda nesse ano, João foi homenageado por diversos jazzistas, e pelo cantor João Hendriques, que gravou o disco Salude. João Gilberto, originator of It e Bossa Nova, e, ao escutar as gravações de João, teve uma grande lição de canto. Também apresentou-se com Jets no Canadá. Um ano depois da gravação, 1964, foi lançado Jets barra Gilberto no mercado. O sucesso foi imediato. Logo começou a ser louvado por críticos, músicos de jazz, e aclamado pelo público, que fez dele o segundo álbum mais vendido do ano. Em 1965, o disco concorreu em nove categorias, e venceu quatro prêmios Grammy. Os troféus recebidos foram Melhor Álbum do Ano, com as estatuetas concedidas a Stan Jets, João Gilberto e ao produtor Credi Taylor. Melhor Gravação do Ano, concedido a Astru de Gilberto e Stan Jets pela gravação da música Tijiro From Ipanema. Melhor Solista de Jazz, Stan Jets, e Melhor Engenharia de Som, para Pio Ramone, com Garota de Ipanema. Foi aclamado como bossa nova verdadeira, e foi best-seller durante anos, nos Estados Unidos, e mundialmente. Atingiu as paradas de sucesso na Itália, onde João recebeu o mais importante prêmio da crítica musical italiana, por unanimidade. A gravação de Garota de Ipanema, chegou a ser o single mais tocado nas rádios americanas. Atualidade do disco. Hoje, o disco é um clássico da discografia mundial, e mantém-se influente, e atual. Gerações de jazzistas americanos foram influenciadas por ele. Em 1999, a National Academy of Recording, Artes e Ciências concedeu ao disco, o prêmio Grammy Hall of Fame. Em 1993, o disco foi relançado em CD na Europa pela gravadora CTI, distribuída pela empresa alemã Zikis Musik, dentro da série Grammy Award Winners, com a remasterização realizada a partir de fitas do acervo do produtor Crede e Taylor, que se encontravam em melhor estado de conservação. Por questões jurídicas, o CD teve sua capa modificada, e seu nome alterado para atingir o From Ipanema, número de catálogo PDC-TI-1105-2. Em 2004, a gravação de Garota de Ipanema do disco, foi escolhida pelo Congresso americano, para integrar um acervo da Biblioteca do Congresso americano por ser cultural, histórica e esteticamente significante para as gerações futuras. A música foi escolhida por ter uma melodia facilmente reconhecível em qualquer parte dos Estados Unidos, e por ser, portanto, muito popular. Turnê pela Europa. Ainda em 1963, João partiu com João Donato, Tion Neto e Milton Banana para a Europa. Primeiro, na Itália, apresentaram-se em Roma, no Fórum Italiano. Lá, gravaram também uma série de TV. Partiu, depois, para Viareggio, ainda na Itália, para fazer uma temporada na Boate Bussola. Nessa boate, João conheceu o boleiro Stati, que anos depois gravaria em disco e transformaria em estandarte do jazz. João começou a sentir espasmos musculares na mão direita. A temporada na Itália foi encerrada pelo fato, e o grupo recusou apresentações na Tunísia. João partiu para Paris, para se tratar com um famoso médico acupunturista. Lá, já separado de Astrud, João conheceu Miúcha, na época estudante. Voltou, então, para Nova York. Estados Unidos. De volta para Nova York, João tratou os espasmos com médicos americanos em um longo tratamento fisioterápico. João recebeu críticas positivas sobre Jets barra Gilberto na revista Leaf. O crítico americano Shrizwell citou o violão sincopado e a voz macia e sensual de João como a verdadeira beleza do álbum. Miles Davis disse que João Gilberto podia ler um jornal que soaria bem. No fim do ano, João voltou ao Carnegie Hall, desta vez com Stan Jets, num concerto que resultou no disco Jets barra Gilberto Serquilha 2. Além disso, João se apresentou em diversos clubes de Nova York, como o Village Vanguard, o Village Gate, Tonal e o Botonline, além de excursionar em cidades como Washington, Boston e Los Angeles. Apresentou-se também na Califórnia, em temporada na Boate El Matador, e no Teatro Santa Monica. O T. San Francisco Schronichle, de 10 de setembro de 1964, publicou um artigo do crítico Raup J. Gleason, no qual chamava João de extraordinário cantor e violonista, sobrevivente do sou buzinés da música americana e centro de gravidade da bossa nova, grande expoente de arte e talento. Brasil em 1965, João e Miúcha se casaram. Nesse ano, ainda passou rapidamente pelo Brasil, onde se tratou com um foniatra, por causa de um problema de voz. Em 1966, apresentou-se três vezes no programa O Fino da Bossa, comandado por Elis Regina, na TV Record. Apresentado como astro internacional por Elis, João foi ovacionado por uma plateia admirada. Entretanto, ele percebeu a ausência de retorno do palco, o recurso usado para o artista, se ouvir ao tocar, e parou na terceira música. Nessa rápida passagem pelo Brasil, João reclamou da nova produção musical, que estava sendo feita nacionalmente. Estados Unidos ainda nesse ano, nasceu, em Nova Iorque, sua filha Isabel, conhecida como Bebel Gilberto. Foi lançado o disco Jets barra Gilberto Serquilha II, que possui um verbete no Encyclopedia of Jazz Zinti e Sistis, famosa enciclopédia sobre jazz, de Leonardo Feater, na qual João é apresentado, como um músico que influenciou profundamente o jazz desde sua chegada aos Estados Unidos. 59, a revista Don Beatty citou João, como o músico mais influente no jazz dos últimos 40 anos. Em 1967, João participou de um programa de TV alemão dedicado a Gilberto Beckald, sendo o único convidado não-europeu. Apresentou-se também no Village Vanguard de Nova Iorque e no Hollywood Bowl de Los Angeles. Em 1968, apresentou-se no Central Park de Nova Iorque e no Beardsnest de Washington. João ganhou um verbete na Enciclopédia Italiana e o jazz, que o trata como uma das mais belas vozes do último decênio e grande artífice da afirmação de uma linguagem musical julgada como uma das mais originais e válidas daqueles tempos. Voltou a Nova Iorque, onde se apresentou no Rainbow Grill. Na ocasião, declarou ao crítico John S. Wilson, do New York Times, que quando cantava, pensava num espaço claro e aberto, onde se colocam os sons, como se fosse desenhar num papel em branco. Para isso, segundo João, era necessário o completo silêncio. Volta definitiva ao Brasil. Chegou ao Rio de Janeiro em 1979, para um temporada de sons, que acabou cancelada por problemas técnicos da Casa de Espetáculos Canecão. A última vez em que João havia feito um som no Rio, foi no Sou Encontro, de 1962. João declarou que apenas procurava o som mais integrado e que estava ansioso para tocar no Brasil. Desta vez, voltou a residir no Brasil em definitivo. Em 1980, João gravou um especial para a TV Globo chamado João Gilberto Prado Pereira de Oliveira, que virou disco mais tarde. Gravado ao vivo no Teatro Fênis, do Rio de Janeiro, para a série Grandes Nomes, batizado sempre com o nome completo do artista. No repertório apresentado, de Ariba Rosso e Jorge Gersuinha clássicos da Bossa Nova, com a surpresa da participação especial de Rita Lei em Jojol Balangandans, de Lamartine Babu. O Sou teve acompanhamento da Orquestra da Rede Globo, com arranjos de João Donato, Dori Caimi, Guto Graça Melo e Klaus O'Germann. João gravou também uma participação especial no disco de Miúcha. Álbum Brasil em 1981, João lançou o disco Brasil, com Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Betânia. O disco tinha João Gilberto como guia, mestre, como colocou Sergio Vaz em uma coluna no Jornal da Tarde. Sua voz era seguida pelas de Gilberto Gil e Caetano Veloso, em uníssono, parecendo três vozes de João. Maria Betânia, quando aparecia, cantava de uma forma que jamais cantou. Não há gritos, gemidos ou drama, apenas havia o canto. O disco foi bem recebido pela crítica. Em 1982, João gravou Brasil com S, uma participação especial no disco de Rita Lei, Rita Lei e Roberto de Carvalho. Fez concertos no Teatro Castro Alves e gravou um especial na TV Bandeirantes chamado João Gilberto. A arte e o ofício de cantar, com participação de Neymato Grosso. Em 1983, João se apresentou no Festival de Águas Claras, em São Paulo. Fez concerto em Roma, para o Festival Bahia de Todos os Sambas, exibido pela TV Rai. Em 1984, João fez uma temporada no Coliseu dos Recreios, de Lisboa. Em 1985, participou do 19º Festival de Jazz de Montreuques, na Suíça. Em 1986, chegou ao Brasil a gravação em disco da participação no Festival de Jazz de Montreuques. João gravou Me Chama, de Lobão, para integrar a trilha sonora da novela Hipertensão. Lobão diz que recebeu ligações de João para aprovação da execução, além de ter de explicar o estado emocional quando da composição. Lobão inicialmente se irritou com a supressão do verso, nem sempre se vê mágica no absurdo, mas achou a execução maravilhosa. Em 1987, João foi agraciado com a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, no grau de comendador, pelo Tribunal Superior do Trabalho. 50 anos da bossa nova. Em 2008, por ocasião dos 50 anos da bossa nova, uma série de comemorações começou. João se apresentou em São Paulo, no Rio, em Salvador e no Carnegie Hall. Seus sous tiveram a venda de ingressos esgotada em poucas horas. Seus sous foram reverenciados pelo público e elogiados pela crítica, mostrando que, aos 77 anos, João ainda era moderno. Em seu sous no Rio de Janeiro, contrariando as lendas que o entornam, João, de muito bom humor, cantou acompanhado da plateia. João Gilberto gravou em 2005, um comercial para a Companhia Vale do Rio Doce em parceria com a Agência África, exibido no segundo semestre do ano de 2008, em caráter nacional, nos intervalos do Jornal Nacional, da TV Globo. Com narração de Fernanda Montenegro e composição de Nizam Guanais, a propaganda propunha uma homenagem ao povo brasileiro. Em 2009, a revista Dom Beate, tratada como uma das publicações de jazz mais respeitadas do mundo, elegeu João como um dos 75 melhores guitarristas da história do jazz e como um dos cinco maiores cantores de jazz. Em 2011, Claudia Faisol, produtora e mãe da filha mais nova de João, perdeu algumas imagens que fez do músico durante 12 anos. O Ministério da Cultura, MINK, da época foi acionado, para ajudar na conservação das imagens, tendo prometido um técnico da Cinemateca Brasileira, mas as trocas de ministros atrapalharam o processo. Ainda nesse ano, foi lançada, sem autorização, na Inglaterra, a trilogia sagrada da Bossa Nova, os três primeiros discos de João, que estão fora de circulação devido ao processo com a Amy. Uma gravadora inglesa, amparada pela legislação europeia, vem lançando os discos. Morte João Gilberto morreu em 6 de julho de 2019, aos 88 anos de idade, em sua casa no Rio de Janeiro. O músico vinha apresentando problemas de saúde havia alguns anos. O velório aconteceu no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e seu corpo foi sepultado no cemitério Parque da Colina, em Niterói. Morte João Gilberto morreuail. Morte João Gilberto. Morte João Gilberto. Morte Joãoiałos Obrigado.